Bem, enquanto o profeta não me chama, eu vou olhar aqui essa região, parece que aqui tem uma âncora que precisa ser expurgada, né, aqui do Thumbraal. Tem outras pessoas aqui, vou esperar com elas. Parece que eles chegaram. Vou ajudar as pessoas aqui. Olha a âncora, ela tá tentando dominar aqui. Morre, morre, malditos. Ah, Molok Ball. Nós vamos te matar. Conseguimos aqui. É, parece que eu sinto que o profeta quer falar comigo. Vou voltar lá pro refúgio com o profeta e vou conversar com ele. Só pra dizer isso. Profeta, tô chegando, profeta. Que isso? O que que tá acontecendo aqui? Abnur Tananã? Fala, profeta, o que aconteceu? O que que o Abnur Tananã tá fazendo aqui? Sério, profeta? E ele tá cooperando? Falar comigo? Então, vamos escutar o que que ele tem a falar, vamos. Fala, seu Abnur Tananã, o que que você quer? É, eu sei que eu tenho que encontrar o Saisseram, mas você sabe onde ele tá? Você não quer falar onde ele tá? E qual o preço? Se o Manimarco aprende que nós falamos, ele vai ter que me executar. Eu sou um perigo pra ele, eu sei muito. Por isso, eu, Abnur Tananã, o Chancellor do Councilor do Elders, pedindo refúgio pra mim? Mas quem sou eu? Eu nem sou daqui. Tá bom, seu, então, vem conosco? É, quem disse que você não tá tentando enganar a gente? Isso aí, pode ser uma armadilha, hein? Tá, você tem razão. Tá bom? Tô sozinho. Não, fica tranquilo, Liris. Vai comigo, Liris. Aê, Liris. Dupla dinâmica, toca aqui, Liris. Bora. Onde a gente saiu? Saímos numa casinha aqui? Ô, Liris, ainda bem que você veio comigo. Ó, Abnur Tananã, tudo bem? Como a gente vai entrar? Tais como quais rotas eu posso usar? Não sou o herói, mas eu vou encontrar um jeito de entrar, fica tranquilo. É, de Liris, tá, tá difícil, hein? Vamos bater um lero aí. Você tem alguma sugestão, Liris? Então, vambora. Perfeito. Exatamente. Vamos lá. Você vem comigo, Liris? Vamos lá. Pra onde será que a gente tem que ir? Tô meio perdido aqui. Dá pra conversar com vocês? Calma, não, não fica assim comigo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tô indo, tchau. Essa mulher me lembrou o Cadwell. Será que a gente não encontraria o Cadwell por aqui? Aqui, ó. Tem alguém aqui que talvez possa nos ajudar. Falar com esse senhor. Como você sabe que eu preciso entrar no castelo? Como você sabe que eu preciso entrar no castelo? Ah, sabia que o Cadwell tá aí. Com certeza, vamos procurar o Cadwell. Ó, tem um monstro lá, Liris. Bem, vamos escondidinho aqui. Tá cheio de... De gente aqui, de alma. Vamos tomar cuidado. A gente consegue dar a volta por aqui. Vamos entrar aqui na casa. Alguém nos viu? Vamos ter que matar. Malditas almas. Boa, Liris. Vamos. A gente tentou, hein. O que que é aqui? Tem mais gente. Meu Deus, não tinha visto. É o Cadwell. Eu tô sentindo uma energia estranha emanando de mim. O que é isso? Nossa. O que que é isso que saiu de mim? Que monstro é esse? 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 Eu vou te salvar. Fica tranquilo. Cadwell, você tá bem? Cadwell. O que o senhor está fazendo aqui nesse caduel? Onde as forças do mal preçam sobre os inocentes, onde as mãos são destruídas e os corpos reivindicados, onde as pessoas criam por justiça, eles eu. Eu quero dizer, esse todo eterno. O senhor tem algum jeito de a gente entrar no castelo? Deberas, Gartas, por que? Lourdes, sem dúvidas, mas ele está positivamente brimando com calçados, ele está lá dentro, ele vai ajudar a gente. Eu vejo, eu vejo, um rescuador, é isso? Bem, isso é um fichinho diferente, não é? Hum, tem uma cisterna que derrota na água. A porta está fechada, mas isso não me enxerga antes. Tá bom, caduel. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Também acho, Liris, é a nossa melhor chance de entrar. Bem, vamos sair escondidinho daqui, né? Liris. Vai que tem mais gente aí fora. Pra onde a gente tem que ir agora? O monstro que estava aqui não está mais. Vamos indo devagar. Espero que ninguém veja a gente. Se você vê alguém aí, você me avisa, hein, Liris. Estou vendo um inimigo aqui. Vamos tentar dar a volta aqui. Ver se ele não vê a gente. Olha lá, parece ser lá o que o Claduel falou. Vamos até lá. Agora que não tem ninguém. Vamos, vamos, vamos. É aqui mesmo. Vem, Liris. Vem, cadê? Ah, Liris. Achei que você não estava vindo. Opa. Aqui, aqui, ó. Olha o Claduel, aqui. Fala, Claduel. E agora, o que a gente faz? Tá, que mais? Tá bom, e como é que a gente pode fazer isso? Tá bom, vamos nessa. A gente mantém os animais longe de você. Mas a gente tenta. Ai, Caduel. Vamos lá. Pra onde agora ser Caduel? A gente vai te seguindo. Nooo, Caduel. Boa. 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 Tá bom, Sr. Caduel. Tudo bem por enquanto? Sim. Ai, meu Deus. Olha o tamanho desse monstro. Aquela energia estranha está vindo. Bate aí. Toma ali. Vamos lá, Caduel. Estamos logo atrás de você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, aqui é um dos vapores? Ó, a primeira conseguimos, hein. Eita, lá. Ah, nem tinha visto. Vamos lá, Cercaduel. Ai, pra que isso? O monstro não vê a gente. Ah, ele passou. Passamos despercebidos, Sir Cadwell. Vamos ver se a gente consegue matar logo antes que o outro monstro vem. Sim, passa os largos. Vamos, 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 vamos. Boa, Cadwell. Vamos, vamos, vamos. Rápido. E agora? Obrigado, viu? E o que ele está fazendo lá em cima? Eu entendo que o reino de Worms tem colocado a tarefa de inspecitar os gemens de soul que encontram seu caminho no castelo. O que é para dizer, bem, todos eles. Você vai ver crates do... Ah, não, maldito. Morre. Então, por que você não vem conosco? Seria bom ter sua ajuda. Tá bom, obrigado, Cadwell. Vamos, Liris. Não, claro que não. Eu não acho ele tão maluco. Não, não. Olha o exército deles aqui, Liris. Conseguimos passar por ele sem ser percebido. Corre, os Worms estão no movimento. É, tamo indo bem, hein, Liris. Vamos escondidinho. Quanto menos briga, melhor. Ah, que isso. Vamos ver o que ele quer. Qual o problema que a gente tem? Ah, obrigado. Pelo aviso, mas como é que a gente vai poder atravessar? Como é que cria isso aí? É com carne? É um processo simples. Um filho de cinco pode fazer isso. Infelizmente, não temos um filho de cinco, então eu vou ser forçado a caminhar você por isso. Você vai precisar de alguns pedidos de boa tamanho de carne. Take-em para o laboratório e eu vou contato com você. Tá bom, meio nojento isso. Mas vamos lá. O que é isso aqui? Olha, uma carne gelada. Consegui. Não, eu também achei meio nojento, Liris. Pode ser muito sincero. É aquele bicho lá que a gente vai fazer? Será que se eu matar ele eu vou conseguir pegar? Ah, tem gente lá. Eu vou continuar subindo. Quem sabe não acha mais. Ah, tem outro lá. Ah, tarde demais. Te pegamos. Ah, pegamos outra parte. Ah, com certeza, Liris. Não vão cheirar mal. Ah, deu errado. Calma, Liris. Vou te ajudar. É, eu acho que a gente... Não tem muito... É isso. Tem alguma coisa lá. Ah, sabia? Olha, é um... Bichão, cara. Ser horrível. Ai. Que energia. É, tô melhorando aqui na luta. Ah, consegui me matar. Mas aqui, ó, parece que tem carne gelada. É, eu também achei meio... Bem nojento, viu, Liris. Ok, agora a gente consegue... E... Pelos deuses... Ah, já era, né? Eu acho que você vai pra onde, cara? Olha lá, o Abnu Tananã. Chegamos. Fala, Abnu. Coloquei as peças. Vou ter que fazer isso aqui? Será que eu vou conseguir fazer? Bichão, não. Chucora. Chunola. Oi. Olha o bichão aí nascendo. Que medo. A gente controla isso? É... Pior que é, né? Vou acabar virando necromante. Mexendo com essas coisas aqui nojentas. Ai. Mexe lá. Bichão. Morre que depois eu entro. Tá bom. Vamos lá. Escondidinho. Olha lá, tem um outro monstro lá. É. Morre. Boa, Liris. Tamo indo muito bem nós dois, hein? É pra cá? Acho que é, né? Subi na torre. Ah, que torre estranha isso aqui, né? É de demônio, né? Vamos lá, devagar. O que é isso? É onde aparecer esses seres? Vou te pegar, mulher. Aê, Liris. Sou uma dupla imbatível, hein, Liris. Ó lá, tem uma luz lá. Ah, são seres. Vão todos apanhar agora. É, às vezes eu sinto esse negócio estranho. Aí eu consigo liberar esse bichão aí. Ó lá, também tem uma luz, ó. Provavelmente é alguém mais pra nos atacar. Agora eu não tenho mais medo. Tamo perto, hein? Tem dois. Eu vou pegar primeiro o mago. Tá cajado. Aí, seu abinuta, nananã, chegamos. Não vamos deixar ninguém vivo. E aí? Tudo bem? Então, nós nos encontramos em pessoa, ao longo prazo. Você parece mais maior na sua projeção. É... Eu tô aqui pra tirar você daqui pelo nosso acordo, hein. E não um momento tão rápido. A gente pode confiar em você, seu tananã. Uma pergunta fair. Eu sei coisas. As coisas que podem te ajudar. Aqui é um pouco para afetar o seu apetite. Menemarco não está fazendo nada disso para servir o Molag Bar. Seu plano ultimado é de fora-schemar o deus deus deus. Como? Ele tá bem louco, né? O amuleto dos reis é o clube para tudo. Por que você acha que ele kidnapedo o Saisa Han? Ele tortura-lo. Ah, ele não pode encontrar o amuleto antes da gente, hein. Com o amuleto em seu comandante, Menemarco acredita que ele pode trocar a essência do Molag Bar e absorver seu poder. Ele procura... Nossa, isso vai dar bem errado, hein. O que você mais pode me falar? Tá bom. Sentiu o que? O que que tá acontecendo? Não, cara. Vamos aqui. Larga ele, larga ele. Você tentou me matar, agora eu vou te matar. Cadê o... O que que você fez com a Minuta Nanã? E você, o Thorne no meu lado. Que isso? Oh, pelos deuses. Um monte de... Esqueleto. Vai pra lá. Ah, você tá trazendo mais. Ah, essas correntes aqui. Tô te ajudando, Liris. Ah, eu aguento muito mais. Eu vou te pegar, cara. Eu vou te matar. Eita, o que que é isso? Ah. Toma. Vamos, vamos. Não vai ser tão fácil assim, cara. Vem, vem você agora. Você vai ficar de fantasminha, mano. Você tenta atacar o chancelor do Conselho Velho. O que é isso? O que é isso? Boa. Seu maldito. O que aconteceu? O que foi, a Minuta Nanã? No final, por que que você tá ajudando a gente? Porque o Manimarco tem delusões de Deus. Ele não importa nada pelo Empire. Ele só busca o poder. Eu nunca fiz uma batalha com ele antes. Ele é muito mais poderoso do que eu imaginava. E agora, o que que a gente vai fazer? Tem alguma sugestão pra gente fazer isso? Tem alguma sugestão pra gente fazer isso? Tá bom, vamos lá, então. Deve ser aqui na frente. Vamos? Vem todo mundo comigo. Vambora. Vamos, Liris. Vamos correndo. É, vocês não se gostam muito não, né? Mas vamos ter que andar junto, hein? Cadwell, claro que precisamos. Vem a tempo, viu, Sr. Cadwell. Vem conosco, vem conosco. Não, vem conosco. Vamos lá, então. Vou precisar mesmo de alguém. Vai na frente, então. Nosso caminho. É a rampa do lixo aqui? Vambora. Ui, meu Deus do céu. Quanto corpo. Que nojento isso. Cadê a Liris? Ah, estão aqui. Vem, vem, Sr. Cadwell. Vem conosco. Vamos, 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 rápido. Vem, Sr. Cadwell. Conseguimos, voltamos. Ah, Sr. Abnutananã. Que confusão que o senhor deu com a gente, hein? Mas você está bem? Você, mas você está bem? Ah, sim. Ah, não acredito que você fez isso com a gente. Como assim você não sabe onde ele está? Jura que você vai fazer isso com a gente, você enganou a gente, mano. Pode bater nele. Boa, Liris. Não, não. Você mereceu, cara. É, eu estou concordando com ela, viu? É, eu estou concordando com ela. É, eu estou concordando com ela. Eu pretendo me capitular com ela? Sim, eu estou. Você tem alguma ideia de quantas vidas eu salvou por isso? A única coisa que você salvou foi suas contas e suas próprias escolas, você pôrpida. É, é verdade. Abner não teve uma escolha, Liris. E nós estamos culpados de nosso próprio deceito, não é? Não, vocês me enganaram até agora? A Vestige não sabe? Oh, isso é rico. Senhor, não. A Vestige, até agora, você só me conhece como o profeta, mas isso não é minha verdade. Não acredito, você é o Varen, você é o Imperador. Eu sou desculpa que eu te decei, Vestige. Não acredito. Eu não acredito que você é o Imperador. Eu fui uma vez, mas não mais. Meu nome é Beren Aquilerius. Por que você não me disse antes? Por que você foi mentir assim? Na verdade, eu esperava que você me matasse onde eu estive se você conhecia quem eu era. Você, certamente, não teria se alinhado com nós tão rapidamente. Eu causo isso, tudo isso. Cara, como é que eu vou poder enganar vocês? Oh, a Liris, eu tinha um certo sentimento pela Liris, você estragou tudo, cara. Tá bom, ok. E agora, o que a gente faz? Tá, e o que eu tenho que fazer? Tá bem, então. Vou aguardar o seu contato, mais uma vez. Eu vou aguardar o seu contato, mais uma vez.